Então, gente, boa tarde a todas e a todos que têm nos acompanhado desde o início e bem-vindos aos novos participantes. Vamos iniciar mais uma discussão hidrogeológica, uma iniciativa do curso da Engenharia Geológica da Universidade Federal dos Vales do Jequitinho em Mucuri, a UFVJN, situado aqui na cidade de Diamantina, Minas Gerais, região da Serra do Espinhaço, didática para os estudos geológicos. Bom, meu nome é Ana Massiano, eu sou professora de hidrogeologia e geologia ambiental aqui do curso, e esse ano ativo, né, que estamos vivendo, resolvi criar uma disciplina eletiva, juntando grandes pesquisadores profissionais da área, para falar um pouco da experiência de cada um nos diferentes temas da hidrogeologia, áreas de atuação e estudo de caso. A ideia, então, é tentar aproximar esses profissionais com os alunos e os interessados no assunto. Quero reforçar que esse convite é livre, né, porque a gente acredita que quanto mais participação tiver, mais troca de conhecimento, então mais rico fica o debate. Esses encontros, eles ocorrem todas as quintas-feiras, às 15 horas, até o início de dezembro. A gente divulga, né, as palestras toda semana nas redes sociais, Instagram, Facebook. Quem não conseguiu assistir no dia, pode assistir depois pelo YouTube. Então, sigam a gente lá para acompanhar aí as novidades. Hoje, o nosso convidado é o geólogo Saulo Bobo Menezes. O Saulo, ele é formado em Geologia pelo Instituto de Geosciências da USP, em 2013, e tem MBA em Gerenciamento de Áreas Contaminadas, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Revitalização de Brownfields, pela Escola Politécnica da USP, em 2020. Atualmente, é mestrando pelo Programa de Recursos Minerais e Hidrogeologia da USP. Atua na área de Geologia de Engenharia e Geotecnia, aplicado às obras subterrâneas, estabilização de taludes, encostas e investigação geológica. E hoje, o Saulo vai falar sobre a caracterização hidrogeológica de maciços rochosos em grandes obras, o Lugion Test. Será abordado, nessa palestra, como é realizado e como são interpretados os resultados do ensaio Lugion, com exemplos de aplicação em um estudo de caso dentro e fora de uma zona de dano de falha rúptil. Espero que a gente tenha aí boas discussões por aqui, então, aproveitem a oportunidade. Durante a palestra, vou pedir para vocês desligarem as câmeras e microfones, né, para diminuir as interferências na conexão. E a proposta, né, após a palestra, a gente abrir aí para os debates, para as conversas, né, diálogo. Então, fiquem à vontade para colocar as dúvidas, questionamentos, comentários no chat, que a gente, depois da palestra do Saulo, a gente conversa sobre o assunto. Vai ser emitido certificado aos participantes, o link vai ser liberado pelo chat, ficará disponível até o final da discussão. Então, Saulo, muito obrigada por dispor do seu tempo, para permitir essa troca de conhecimento com a gente. Fique à vontade, pode compartilhar a sua apresentação. Então, a palavra é sua. Eu que agradeço, Ana, o convite, agradeço a todo mundo que está aqui assistindo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Apareceu aí? Tudo aparecendo, certinho. Ah, legal. Então, o tema que eu vou abordar nessa apresentação é sobre a caracterização hidrogeológica de massas rochosas em grandes obras, especificamente o ensaio Lugion Test, né? Que é, eu acho muito interessante esse ensaio, porque ele é um ensaio relativamente simples de ser executado e que ele é muito utilizado em grandes obras, especialmente obras de barragem e, mais recentemente, também obras subterrâneas, né? Então, acho que é legal para o escopo do geólogo, né? Para a formação do geólogo, conhecer um pouco sobre esse ensaio que ele é tão utilizado. Então, eu estruturei a apresentação da seguinte forma. Eu vou falar um pouco sobre a hidrogeologia em grandes obras. Vou traçar um pouco o histórico e os objetivos do teste, né? Do Lugion Test. Como ele é realizado. Vou falar um pouco sobre a interpretação e a estimativa dos parâmetros hidráulicos possíveis, né? De ser obter com esse ensaio. Vou também falar sobre dois exemplos de aplicação com dados reais, né? E, no final, eu vou dar um resumo da apresentação aí para relembrar tudo o que foi... ...separando, principalmente, porque em geotecnia, normalmente, a gente separa entre um maciço rochoso ou um maciço em solo, né? Então, a gente trabalha ou com um maciço rochoso ou um maciço em solo. E, na verdade, quando a gente faz a caracterização de parâmetros hidráulicos e quantifica o fluxo e armazenamento de água, mesmo em um maciço rochoso, a gente está lidando aí com um apífero fraturado, né? Apesar da instalação da obra ser num maciço rochoso, existe ali um apífero fraturado no lugar. Então, esses apíferos, eles ocorrem principalmente em rochas ígneas e metamórficas, né? Rochas cristalinas, né? Mas podem também ocorrer em rochas sedimentares com alta cimentação dos grãos e também em rochas carbonáticas. O fluxo, ele vai se dar predominantemente através das fraturas das rochas, né? E também em zonas de dano, de falhas úteis. Aqui é uma ilustração que eu gosto bastante dela, porque mostra bem como se dá a conectividade das fraturas, né? Nas porções mais rasas dos apíferos, que normalmente as fraturas ocorrem aí com uma abertura maior e também com um grau de alteração maior. E os parâmetros hidráulicos, né? Que normalmente a gente quantifica, né? Através de ensaios hidráulicos como o Lugion Test, eles apresentam uma variação conforme a profundidade do aquífero fraturado. Mas não apenas com os parâmetros hidráulicos variam com a profundidade, mas também horizontalmente por conta da existência de zonas de dano de falha e que podem aumentar significativamente a conectividade das fraturas, né? E a ocorrência, né? A intensidade de fraturamento e controlar o fluxo regional, né? Da água nesses aquíferos, né? Então, para a caracterização de maciços rochosos ou de aquíferos fraturados, a gente, além dos ensaios hidráulicos, para a quantificação dos parâmetros hidráulicos do aquífero, a gente também precisa coletar informações referentes à orientação dos planos, das fraturas, né? A distribuição espacial delas, a persistência, que seria aí o comprimento das fraturas, né? O preenchimento e a abertura delas, né? A gente também quantifica o grau de conectividade dessas estruturas, né? E existem métricas para avaliar isso. E também a orientação das tensões atuais, porque dependendo da orientação das tensões atuais referente aos planos que existem no aquífero, as tensões podem tanto ajudar a abrir ou fechar essas fraturas, né? E aí controlar o fluxo nesses aquíferos. E, além disso, o histórico da deformação da rocha também é importante para ser caracterizado. Então, o tema dessa apresentação é sobre hidrogeologia em grandes obras. E aí, em grandes obras, eu estou me referindo principalmente às obras de infraestrutura, né? Seriam aí obras de portos, pontes, aeroportos, estradas, hidrelétricas, barragens ou túneis. Normalmente, eu vou me ater mais aos casos de barragens e principalmente túneis, né? Nessa apresentação, né? Então, normalmente, os problemas que a gente mais encontra relacionados à ruptura, principalmente de barragens, tem relação principalmente com a resistência ao cisalhamento da fundação, a erosão da fundação, né? E a gente vai ver aqui um estudo de caso, né? O que ocorreu a ruptura de uma barragem de concreto por conta da erosão da fundação ou overtopping, né? E overtopping, aí, ele se refere principalmente ao transbordamento da barragem, né? E aí tem mais relação com o problema hidrológico do que hidrogeológico, de fato, né? E aí, os problemas relacionados, aí, principalmente com a água, né? Em obras subterrâneas, né? Em obras em túneis, né? Tem relação principalmente com a ruptura da frente de escavação, né? Ou vazões elevadas de infiltração de água para o interior do túnel. E eu vou apresentar também um outro estudo de caso aqui, um exemplo, na verdade, relacionado à ruptura de frente e vazões elevadas aí para o interior do túnel. Mas também a presença da água aí no maciço rochoso, ela reduz a qualidade geomecânica do maciço, né? Em todas as metodologias aí de classificação de maciço rochoso, como o RMR ou o sistema Q de Barton, eles levam em consideração a presença de água. E normalmente a presença de água é um fator que reduz a qualidade do maciço, né? E outro problema também está relacionado aos recalques exagerados na superfície, né? Recalque que é gerado principalmente pela formação de um cone de rebaixamento produzido pelo fluxo para o interior do túnel, né? Então você imagina que o túnel dentro do maciço rochoso ele funciona ali como um dreno, né? E esse dreno, ele é mais permeável, o fluxo vai tudo para dentro do túnel, e aí vai gerar um cone de rebaixamento na superfície que pode agravar o recalque, né? Mais do que o que já era esperado pela própria deformação do solo ou da rocha, você tem ainda um recalque produzido pelo rebaixamento do nível creático. E também problemas ambientais aí relacionados também ao cone de rebaixamento que pode, inclusive, secar nascentes aí de drenagem. Então, só um exemplo aqui de caso, eu, por coincidência, estava assistindo uma palestra do Núcleo Nordeste, da BGE, da semana passada, referente às barragens, né? Ao papel do geólogo nas barragens, né? E o professor Milton Kange apresentou esse problema aqui da barragem de Camará, da Paraíba, né? Essa barragem é uma barragem de concreto, né? Por gravidade, ela tem a função de barrar o fluxo de água, principalmente para o aproveitamento das cidades aí do entorno, né? Bom, depois que fizeram o enchimento da barragem, um tempo depois, a barragem rompeu na ombreira esquerda dela. E aqui é a foto da ruptura, né? Basicamente, é um bloco de rocha que se desprendeu daqui da fundação da barragem e veio a ruptura da... gerou a ruptura da barragem, né? Esse bloco tinha e foi descrito, né? Nos documentos, segundo aqui o parecer técnico, né? Que eu estou me baseando em cima dele, né? Do Ministério Público da Paraíba. Foi identificada uma zona aqui com abertura de 30, 40 centímetros e um preenchimento de um solo argiloso, né? Micácio, dentro da fratura, né? E foi feito, foi realizado um tratamento aqui, né? Na parte mais superficial aqui do maciço. Mas não entenderam que essa descontinuidade ela continuava, né? Para trás aqui, né? Ela tinha um comprimento maior do que o esperado, né? E esse daqui é um perfil geológico, né? Produzido pelo parecer, né? Em que correlaciona a baixa recuperação das sondagens, né? E mostra uma boa correlação aqui. Esse daqui em vermelho tem a limitação aqui do bloco que desprendeu, né? Da zona onde ocorreu a ruptura do bloco. E basicamente, quando a interpretação, então, desse caso é que com a pressão da água, com o aumento da pressão da água, começou a ocorrer aí o carreamento desse solo presente na fratura, né? E isso gerou o entupimento das drenagens aqui da barragem. E aí, com a lavagem desse material, você perdeu a fundação da barragem e aí ela colapsou. Então, esse é um exemplo de estudo de fluxo que é muito importante, né? Para o contexto dado das barragens. E a gente vai falar um pouco aqui também sobre os tipos de tratamento relacionados a esse tipo de obra. Bom, o segundo exemplo aqui é um túnel que eu peguei aqui, um estudo de caso, né? De 2001. É o maior túnel de Taiwan. Ele tem 12,9 quilômetros de comprimento. Tem uma cobertura de rocha de 700 metros, né? De até 700 metros. Foram construídos dois túneis, né? Com diâmetro de 10,8 metros. E a escavação foi realizada pelo método Drain Blast e pelo método TBM. Aqui, o TBM seria o tatuzão, né? O conhecido tatuzão para a escavação de túneis. E o Drain Blast seria a técnica semelhante, muito semelhante ao NATM. Basicamente, você faz a perfuração da frente de escavação, carrega com um explosivo, detona, limpa esse material. Depois você faz o suporte, né? Coloca lá, faz o concreto projetado, coloca tirantes, né? O suporte para a sustentação do túnel. E aí, depois você entra novamente perfurando, detonando e fazendo limpeza. E aí, você repete todo esse ciclo, né? Então, eles fizeram, por conta dessa cobertura muito grande, ficava muito difícil, muito caro, você fazer uma investigação na profundidade do túnel. E aí, eles fizeram uma escavação, especialmente nesse trecho aqui, onde foram identificadas cinco falhas, né? Cinco falhas normais. Eles utilizaram o método do TBM, né? Eles iam escavando por tatuzão com um diâmetro menor, né? Era quatro metros e pouco de diâmetro, que iam escavando na frente e já avaliando se era necessário algum tipo de suporte mais rigoroso ou algum tipo de pré-tratamento, né? Da frente de escavação. Mas o que aconteceu foi que, ao cruzar duas falhas aqui, o TBM, ele ficou preso aqui, né? Ocorreu um colapso da frente de escavação, né? E em cima do TBM também. E isso fez com que o tatuzão, perdeu o tatuzão, né? Ele gerou um dano no tatuzão e ele ficou preso dentro do túnel. E aí, tiveram que fazer uma série de túneis de acesso, né? Para desviar do TBM. Eles mediram uma vazão de 750 litros por segundo, né? E com alta pressão, né? Isso que gerou a instabilidade da frente de escavação. Então, é uma vazão absurda, né? Se pensar 750 litros por segundo é muito alto mesmo. E isso ocorreu principalmente porque você tem aqui duas falhas, né? Duas... Você tem sobreposição de zonas de dano de falhas, né? E basicamente, a arquitetura de uma zona de dano de falha, de uma falha, né? Últio, é que você tem uma zona de dano onde há um aumento na intensidade do fraturamento, há um aumento da conectividade das fraturas e há um núcleo da fratura onde, muitas vezes, há geração de materiais impermeáveis como argila, né? Ou algum cataclasinto endurecido, né? No plano que aí o núcleo da falha funciona como uma barreira hidráulica. Então, o que pode ter acontecido aqui é que, justamente, entre uma falha e outra ficou represada aqui uma grande quantidade de água, né? Uma zona muito permeável, né? Que é a sobreposição da zona de dano entre duas falhas, né? E aí, acabou gerando a ruptura e empreendendo o TBM, né? É um... É um... É um... Gerou um dano aí financeiro e o cronograma da obra é muito grande, né? Então, os tratamentos que normalmente são realizados para evitar, né? Quando você consegue investigar e prever essas condições, né? Para a obra, né? Você pode utilizar alguns tratamentos para melhorar as condições para a instalação da obra, né? Em geral, em túneis esse tratamento ele é realizado por dentro do túnel mesmo, né? Você entra com a máquina faz esses furos, né? Em forma de um arco aqui na frente de escavação, né? Você imagina que aqui é a frente de escavação e os furos são para a frente da frente, né? De escavação e na forma de um arco E aí você realiza a injeção de cauda de cimento para justamente você preencher todas essas fraturas, né? Da rocha, né? Reduzindo aí relativamente a taxa de infiltração, né? A vazão de infiltração para dentro, para o interior do túnel e também melhorando a qualidade geomecânica do maciço, né? Aqui é um trabalho de Barton em quadros de 2003 Eles viram que um trabalho de injeção bem feito pode passar aí de um maciço classe 4 que seria um maciço muito ruim, né? Para um classe 2, né? Um Q de 0,8 para um Q de 17 Para quem não está familiarizado com essa classificação de maciço rochoso ela varia de classe 5 até classe 1 E aí a classe 5 seria aí um maciço muito fraturado muito alterado ali quase liberando um solo, né? E o classe 1 seria um maciço completamente são com poucas fraturas ou quase nenhuma fratura Então esse tipo de tratamento possibilita aí possibilitaria uma melhoria da condição geomecânica do maciço rochoso que vai ser escavado razoável, né? Passando de um classe 4 para quase classe 2 Bom E a melhoria essa melhoria da condição geomecânica e das vazões para o interior do túnel ela pode gerar aí uma redução dos custos com suporte quantidade de suporte para o túnel e também para sistemas de impermeabilização do túnel Também igualmente no tratamento de fundação de barragem O objetivo é o mesmo preencher as fraturas você fazer a injeção aqui nessa figura mostra uma barragem e o tratamento que é realizado nas ombreiras aqui da barragem Você faz uma injeção com alta pressão dessa cauda de cimento e aí possibilita você comatar essas fraturas reduzir bastante a permeabilidade do maciço e também melhorar as condições geomecânicas a qualidade geomecânica do maciço na fundação da barragem Então só um número que eu acabei pegando aqui no trabalho de Lopes 2015 na barragem de Giral na UHE de Giral foram realizados no total normalmente você faz uma malha de furos então no total o comprimento total dos furos é de 46 foi de 46 mais de 46 mil metros lineares de furos e foram utilizados praticamente 550 mil toneladas 550 toneladas de cauda de cimento só para ter uma noção da ordem de grandeza desses tratamentos que são realizados e também da importância ninguém gastaria tanto dinheiro para fazer um tratamento desse tipo e aí nesse contexto que aí o Lugion Test entra justamente para a gente quantificar as zonas onde há maior ou menor absorção de água no maciço rochoso esse teste ele foi proposto pelo geólogo Maurício Lugion ele era professor da Universidade de Lausanne na Suíça ele escreveu um livro muito conhecido Barragem e Geologia de 1933 que sintetiza bastante do conhecimento sobre barragens da época bom a proposta do ensaio era justamente de quantificar as zonas de maior ou menor absorção de água em maciços rochosos a intenção dele era quantificar a absorção e no livro dele ele recomenda que barragens com altura inferior a 30 metros os valores do ensaio de Lugion não devem ultrapassar três Lugions Lugion é uma unidade de medida nesse caso e para alturas enquanto que para alturas maiores o valor limite seria de um Lugion em sites onde a absorção é maior do que três Lugions ou um Lugion dependendo da altura da barragem seria necessário fazer esses tratamentos de fundação de barragem também é um método importante para definição dos parâmetros de injeção dos tratamentos desde a pressão que você vai utilizar na injeção da cauda de cimento o traço da cauda de cimento que é a relação água-cimento da cauda ou o tipo de cimento que vai ser utilizado e também a quantidade que você vai precisar não vou entrar nessa questão de cálculo da porosidade do aquifério fraturado com base nos valores de Lugion mas eu deixo nas referências aqui alguns materiais que abordam esse assunto e também possibilita estimar a permeabilidade e a condutividade hidráulica para um meio equivalente isotrópico que seria os parâmetros hidráulicos do aquifero que a gente tem interesse em estudar ele possibilita uma estimativa desses parâmetros claro que em trabalhos que exigem uma precisão maior desses valores é recomendável você utilizar outro tipo de ensaio tipo um slug test então como que é feito o ensaio de Lugion basicamente ele é um ensaio in situ então você vai precisar de ter um furo para a realização desse ensaio também vai precisar de obturadores infláveis os obturadores para quem nunca já viu eles são como se fosse bexigas de borracha que você infla dentro do poço e aí permite você isolar o trecho de interesse de investigação e aí a configuração ele pode ser feita de duas formas basicamente a primeira seria aí um obturador único no caso da gente não ter o furo ainda aberto aí então vai tanto a equipe de sondagem como a equipe do ensaio do ensaio de Lugion primeiro você faz os três metros de furo saca toda a ferramenta de sondagem e aí depois você entra com os obturadores infla ele no poço e aí faz o ensaio depois você remove de novo o equipamento entra com o equipamento de sondagem faz mais três metros e assim por diante é um ciclo já no caso se você tem o furo aberto aí você vai precisar de dois obturadores aqui pra você isolar o trecho de interesse de investigação e no geral esse trecho aqui o intervalo de investigação do ensaio fica aí em torno de três metros ele pode chegar até uns cinco metros o recomendado é até cinco metros e também você pode reduzir ele em trechos que você que você que você que você que você que você é melhor detalhamento mas em geral é em torno de três metros de comprimento então para a execução desse ensaio a gente vai precisar de um tanque na superfície uma bomba de injeção o medidor de vazão um manômetro na superfície caso não se tenha os transdutores de pressão instalados no poço né e é recomendado que que se utilize os transdutores até para melhorar a precisão das medidas né mas no caso da ausência deles você pode instalar um manômetro na superfície e um cilindro de nitrogênio aqui para inflar os obturadores você também vai ter uma central de leitura dos dados né você vai fazer lá uma barraquinha lá uma mesinha um notebook para para você fazer o registro dos dados e aí basicamente ele é um ensaio de injeção né então você vai injetar essa água e vai realizar essa injeção com pressões diferentes então normalmente o mais tradicional aí é a realização de cinco estágios né mas isso pode variar pode ser até dez estágios dependendo do grau aí de detalhe que você quer ter do ensaio mas com cinco estágios então aqui nesse exemplo a gente tem o estágio um a gente aplica a pressão mínima P1 e faz a leitura da vazão Q1 no estágio dois a gente faz aplica a pressão intermediária P2 e lê a vazão Q2 e aí assim por diante até o estágio três onde a gente vai aplicar a pressão máxima que a gente calcula anteriormente a execução do ensaio e faz a leitura da vazão Q3 e aí a gente começa a reduzir a pressão de novo primeiro a gente aumenta a pressão e depois reduz a pressão e faz o registro aqui das vazões e aí quais são os problemas aí ou fontes de incertezas que a gente pode ter dessa medida do ensaio para qualquer ensaio hidráulico com obturadores em maciço rochós em acortes traturados a gente tem essas incertezas que estão relacionadas principalmente aqui aos vazamentos entre o obturador e a parede do furo às vezes o furo ele é muito irregular e aí o obturador não consegue selar totalmente a área e aí você tem vazamento pelo obturador isso daí mascararia o ensaio e também o curto-circuito tanto por fraturas ou pela rocha pela matriz da rocha no caso de rochas com matriz com porosidade afetiva muito alta ou em rochas com um grau de conectividade muito elevado você pode ter aí um curto-circuito do fluxo pelas fraturas e essa água retornar ao poço então aí o que seria a solução para você mitigar essas incertezas do próprio ensaio seria a utilização de transdutores tanto no interior do trecho ensaiado como na parte exterior aqui do trecho isolado no interior do trecho de ensaio a gente vai ter uma maior precisão da pressão que realmente está chegando lá no ensaio no trecho ensaiado e no exterior a gente qualquer alteração que o transdutor registrar ele vai vai significar aí um vazamento tanto pelo obturador ou por curto-circuito então a gente vai realizar agora o ensaio eu fiz um meio que um passo a passo antes do teste a gente precisa limpar o poço remover a água do poço depois estabilizar o PNA estabilizado a gente mede o NA inicial e também registra a altura da saída da bomba de injeção e aí a gente faz também a escolha dos intervalos de interesse quais são os intervalos que a gente vai realizar o ensaio e a gente pode fazer isso tanto por perfilagem ótica ou perfilagem acústica seria os televisionamentos da parede do poço ou também por testemunho de sondagem para projetos de tratamento com injeção Barton e Quadros 2019 eles recomendam que a realização do teste seja de forma contínua então se o intervalo de teste é de 3 metros você vai fazer a cada 3 metros ao longo de todo o poço e então para cada intervalo de teste então a gente selecionou 3 intervalos de teste que a gente quer realizar então para cada um deles a gente vai precisar definir os valores de pressão máxima pressão intermediária e pressão mínima que vai ser utilizado a gente precisa registrar a profundidade de início e fim do teste a altura da saída da bomba e a profundidade do DNA antes do início do teste e aí a gente realiza o ensaio aplicando a pressão e faz um cálculo da pressão efetiva no caso da ausência dos transustores porque há perdas de carga ao longo da tubulação devido ao atrito com a tubulação então você precisa fazer alguma correção para calcular a pressão que efetivamente chega no intervalo ensaiado e aí para cada teste também a gente faz a leitura da taxa de vazão que seria a vazão pelo comprimento em intervalo de segundo ou a cada minuto em geral é a cada minuto e faz isso durante 10 minutos após a estabilização da pressão então como que a gente define a pressão antes da gente realizar o ensaio a gente precisa já pré-definir os valores das pressões que a gente vai utilizar bom no manual da BGE de 2010 manual de sondagem ele recomenda a utilização da pressão mínima sempre a 0,1 quilograma força e a pressão máxima ela vai variar conforme a profundidade então você utiliza essa equação aqui multiplicando a profundidade por 0,25 quilograma força por centímetro quadrado mas no caso de rocha alterada dura ou uma rocha friável você reduz esse valor aqui para 0,15 quilograma força por centímetro quadrado e aí a pressão máxima vai ser 50% da pressão intermediária vai ser 50% da pressão máxima então você define a pressão máxima a pressão mínima vai ser 100,1 e a pressão intermediária vai variar em função da pressão máxima também para o cálculo da pressão efetiva a pressão que efetivamente chega no intervalo ensaiado vai depender se está acima do NA ou abaixo do NA acima do NA a gente vai ler a pressão que chega lá no manômetro soma ela com a profundidade do intervalo de teste e também com a metade do intervalo de teste do comprimento do intervalo de teste e subtrai pela perda de carga devido ao atrito com a tubulação e no caso dos ensaios abaixo do NA do poço a gente vai simplesmente trocar o H que é a profundidade do intervalo de teste pela altura da bomba e a profundidade do NA então a gente já viu mais ou menos como que executa o ensaio todo o passo a passo como que calcula a pressão efetiva como que calcula a pressão que você vai utilizar e aí a gente precisa agora com os resultados interpretar o ensaio então é bom a gente lembrar que para o cálculo dos parâmetros hidráulicos para a lei de você utilizar essas equações tradicionais a lei de Darcy ela deve ser válida e ela só é válida quando o fluxo ele é laminar ou ele é linear então uma forma da gente avaliar aqui a linearidade do fluxo durante o ensaio é através do gráfico de pressão por fluxo por vazão então o gráfico ele sempre vai partir da origem e aí ele vai ter um coeficiente angular que pode variar mas enquanto o gráfico se mostra linear a gente pode afirmar que a gente está dentro de um fluxo darseniano que seria um fluxo laminar e aí todas as equações seriam aplicáveis a partir do momento que há um desvio dessa linearidade como a gente vê aqui nesses dois casos a gente entra num fluxo não linear e aí pode ser um fluxo turbulento ou pode ser devido a uma questão relacionada a fratura por exemplo preenchimento da fratura ou a fratura abre durante o ensaio realizado então isso pode pode gerar a não linearidade do ensaio bom então para a gente interpretar primeira coisa é a gente pegar os valores de vazão e pressão efetiva que a gente calculou e o comprimento do teste para cada estágio e calcular o valor de ilugião então a gente aplica essa equação e o valor de ilugião ele é equivalente a perda de um litro de água por metro por minuto a uma pressão de um MPA então basicamente o valor de ilugião ele é uma medida da absorção do maciço rochoso que é muito utilizado para você identificar zonas que são mais suscetíveis a injeção do tratamento com calda de cimento então você precisa calcular esse valor e aí a gente utiliza um método gráfico praticamente a interpretação de um gráfico para interpretar qual o comportamento do ensaio e são os cinco comportamentos possíveis do ensaio o ensaio ele pode ser laminar apresentar fluxo laminar apresentar fluxo turbulento pode apresentar o comportamento por dilatação ou seja a fratura abre durante o ensaio por lavagem que seria a remoção do preenchimento ou por preenchimento que seria o preenchimento de uma zona vazia de fraturas que não possuem água no interior delas então a gente vai ver no detalhe agora cada um desses comportamentos no caso do fluxo laminar no gráfico de base dos valores de Lugion em geral a gente não vai observar muitas variações aqui nos valores de Lugion e no gráfico de vazão por pressão por ser um fluxo linear ele vai apresentar o comportamento linear e aí para a gente utilizar tanto para os parâmetros que a gente precisa para a injeção do tratamento para a injeção de cada cimento ou para a quantificação dos parâmetros hidráulicos a gente vai utilizar a média aritmética desses valores então a média aritmética do valor de Lugion para ser um valor representativo do valor de Lugion do ensaio daquele intervalo de teste e a média aritmética dos valores aqui de pressão e vazão para o cálculo dos parâmetros hidráulicos no caso do comportamento turbulento normalmente a gente vai observar que no gráfico de barras de Lugion vai haver uma redução dos valores de Lugion com o aumento da pressão lembra que no terceiro estágio a gente estava aplicando a maior pressão no segundo estágio a pressão intermediária e no primeiro estágio a pressão mínima e aí depois a gente diminui essa pressão quarto estágio a intermediária e o quinto estágio a pressão mínima então e já no gráfico de vazão por pressão a gente vai observar aqui um desvio da linearidade a gente está vindo para o gráfico linear aqui e aí há um desvio dessa linearidade no caso do ensaio turbulento a gente vai utilizar como valor de referência o valor na pressão máxima o que é o que é recomendado é o valor representativo de Lugion vai ser na pressão máxima e os valores de vazão e pressão para o cálculo dos parâmetros hidráulicos na pressão máxima também quando ocorre a dilatação nada mais é do que a pressão que a gente utiliza que a gente está utilizando no ensaio ela é maior do que a tensão normal no plano da fratura então isso faz com que a fratura abra deforme e abre durante o ensaio e aí com essa abertura da fratura você aumenta a vazão através da fratura e aí isso é representado aqui no gráfico tanto no gráfico de barras de Lugion como no gráfico de vazão por pressão no gráfico de barras a gente vê que na pressão máxima há um pico aqui de valor de Lugion completamente diferente dos valores de pressão intermediária e mínima e na pressão máxima também no gráfico de vazão por pressão a gente vê que tem um salto aqui na pressão máxima que é justamente isso a fratura abriu durante o ensaio e aí você isso possibilitou uma maior vazão uma leitura dando uma vazão maior aqui no gráfico e aí a gente vê também um desvio aqui da linearidade do fluxo que é praticamente é o inverso do do ensaio turbulento e aí nesse caso a gente vai utilizar como valores do ensaio de Lugion a gente pode utilizar o primeiro ou o segundo estágio estágio de pressão mínima ou intermediária e também para pressão por cálculo dos parâmetros hidráulicos vazão e pressão também nesses estágios bom e na lavagem então a gente vai ter a fratura com preenchimento mole lá é um solo mole preenchendo a fratura e com aumento da pressão a gente remove esse preenchimento da fratura e isso faz com que as vazões no ensaio aumentem também então no gráfico de barras de Lugion a gente vai observar que os valores de Lugion eles vão aumentar independentemente do aumento e redução da pressão e no gráfico de vazão por pressão a gente vê que para uma pressão intermediária aqui no ensaio de ida a gente observa vazões menores do que para uma mesma pressão no ensaio na volta que seria aqui o quarto estágio que seria o segundo estágio e aqui o quarto estágio então a vazão de volta ela é maior justamente porque você removeu aquele material que estava preenchendo a fratura que estava comatando a fratura e aí as vazões aumentaram mas aí nesse caso para a gente calcular os parâmetros do aquífero do fluxo natural a gente vai utilizar então os valores referentes ao primeiro estágio e para o tratamento você imagina no tratamento de uma fundação de uma barragem a gente quer justamente remover esse material mole e colocar no lugar um material rígido que seria a cauda de cimento e aí como no caso de camarada que eu apresentei aqui então a gente utiliza como parâmetro os valores no quinto estágio aqui e aí para o preenchimento o preenchimento nada mais é do que uma rede de fraturas que ela não está conectada com o aquífero maior então é uma rede de fraturas dentro do intervalo de ensaio que elas estão vazias estão loucas ali por dentro não tem água então o que acontece é que à medida que a gente começa a injetar água os valores de ilusão eles vão cair independente da pressão que a gente utiliza eles vão reduzindo e no gráfico de vazão por pressão a gente vê o oposto aqui da lavagem para o mesmo valor de pressão na ida a gente observa vazões maiores do que na volta e aí para esse caso também a gente vai utilizar para o cálculo dos parâmetros do aquífero para a estimativa desses parâmetros a gente vai utilizar os valores do primeiro estágio e para o cálculo dos parâmetros de injeção vai utilizar os valores do quinto estágio então a gente interpretou o ensaio já sabe quais os valores que a gente vai utilizar para o cálculo dos parâmetros hidráulicos e aí a gente pode estimar esses parâmetros utilizando essas equações aqui são equações tradicionais aqui bem estabelecidas que é a equação de Baboukine para o cálculo da condutividade hidráulica ele vai variar em função da vazão do comprimento do ensaio do raio do poço e da pressão efetiva a transmissividade pela equação de Tien vai variar em função da vazão do raio de influência do teste que em geral nos ensaios de ilusion teste é assumido que o raio de influência é o tamanho o comprimento do intervalo de teste o raio do poço vai variar em função do raio do poço e da pressão efetiva utilizada e a abertura hidráulica aqui pela fórmula de Snow pela equação de Snow ela vai você vai precisar já ter o valor de transmissividade calculado e vai utilizar aí os valores de viscosidade cinemática e densidade do fluido que você utilizou no caso é a água e o número das fraturas e a gravidade o número de fraturas que interceptam o poço no intervalo que você está ensaiando e aí é importante a gente falar que a abertura hidráulica ela vai representar vai representar uma fratura só então você tem lá um conjunto de fraturas dentro do intervalo de teste você não sabe qual é a que tem maior ou menor abertura mas você tem a leitura da vazão total que você injetou então isso possibilita você calcular qual a abertura hidráulica para uma fratura só com paredes lisas planas e paralelas então seria abertura hidráulica para uma fratura só e aí então revisando aqui todo esse workflow antes de entrar na parte de aplicação a gente foi para o campo instalamos lá nossos equipamentos fizemos o ensaio coletamos informações sobre vazão e a pressão efetiva aí a gente fez o cálculo de logião para cada estágio para cada para cada um dos estágios e aí fizemos a interpretação gráfica pelo gráfico de vazão por pressão e pelo gráfico de barras de logião nesse caso aqui é um ensaio laminar que apresentou fluxo laminar então a gente vai utilizar a média aritmética para calcular os parâmetros hidráulicos através dessas equações e aí é sempre bom lembrar aqui para ter bastante atenção com as unidades de medida porque elas variam bastante em ensaios hidráulicos então entrando agora na aplicação são dois estudos de caso que eu trago aqui o primeiro estudo é com dados reais a gente realizou uma sondagem então a gente obteve os dados da sondagem informações sobre o nível d'água e informações referentes às fraturas então a intensidade de fraturas o grau de fraturamento o RQD grau de alteração da fratura rugosidade eventualmente algum indicador cinemático no plano da fratura ocorrência de sneak insights por exemplo enfim toda a caracterização que você faz no testemunho de sondagem então aqui no nosso caso a gente tem uma zona mais rasa aqui com fraturas alteradas que apresentam alteração intempérica maior nós temos uma zona intermediária que é muito fraturada que pode ser uma zona de dano secundária ou mesmo um agrupamento ou um cluster de fraturas mesmo de uma mesma família e nas porções aqui mais profundas da perfuração da sondagem a gente tem algumas fraturas esparsas aqui com alteração SAM praticamente então a gente instalou lá todo o nosso equipamento e inflamos os obturadores no primeiro trecho aqui que era daquela rocha alterada e aí obtivemos esse resultado então a gente analisando aqui o gráfico de vazão por pressão a gente observa que na ida do ensaio a gente observa uma vazão menor do que na volta dele no estágio intermediário por exemplo de pressão intermediária no estágio dois esse daqui a vazão é menor do que no estágio quatro aqui e no gráfico de barras de Lugion a gente vê esse comportamento basicamente os valores de Lugion aumentam independentemente da pressão aplicada então basicamente é um caso de lavagem a gente está removendo o preenchimento dessas fraturas e faz sentido porque a gente observou que essas fraturas estavam alteradas então faz sentido que tenha um preenchimento argiloso ali no meio das fraturas e aí aplicando escolhendo o valor aqui para o aquífero basicamente a gente não tem fluxo no primeiro estágio aqui a gente não observou nenhum fluxo então os valores aqui do aquífero seriam todos zero porque não existe fluxo as fraturas estão preenchidas no caso da injeção a gente vai ver vai utilizar o quinto estágio e a gente calcula o valor de Lugion referente a esse intervalo para a injeção e calcula a condutividade hidráulica transmissividade de abertura hidráulica para a condição sem preenchimento então a gente terminou essa parte e fomos para a segunda zona mais fraturada e aí também a gente observa aqui no gráfico de vazão para o pressão um comportamento muito semelhante aqui ao regime turbulento um desvio da linearidade muito grande e também no gráfico de barras aqui de Lugion a gente vê que os valores de Lugion diminuem com o aumento da pressão então isso caracteriza um fluxo turbulento e aí a gente então seleciona os valores selecionou os valores do estágio 3 aqui da maior pressão e fez o cálculo aqui e aí para esse caso os valores são iguais para a injeção ou para os parâmetros hidráulicos do aquifero e aí a gente observa aqui que nessa zona por exemplo os valores de Lugion foram o dobro aqui dessa porção aqui mais rasa e também a condutividade hidráulica e a transmissividade apresentam o dobro dos valores do primeiro intervalo testado só que a gente vê aqui que a abertura hidráulica desse trecho ela é um pouco maior só ela não é o dobro da abertura hidráulica do outro trecho e isso se vocês lembrarem da equação de snow da abertura hidráulica a gente lembra que o número de fraturas e a relação entre o número de fraturas e a abertura hidráulica ela é inversamente proporcional então quanto maior o número de fraturas a gente vai ver uma redução na abertura hidráulica e aí é exatamente isso que está aparecendo aqui a gente tem basicamente cinco fraturas nessa zona e aqui nessa zona a gente tinha três fraturas apenas então por isso que a abertura hidráulica ela é ela é maior mas não muito maior do que no primeiro intervalo e aí a gente vai para o último trecho de interesse eram aquelas fraturas esparsas né SAM basicamente e aí a gente observa aqui que no gráfico de vazão por pressão o comportamento do fluxo é basicamente linear e no gráfico de barras de elogião apesar dele não ser como o esperado né que seria as variações dentro da mesma ordem aqui de magnitude mas é relativamente comum quando os valores de elogião são abaixo de quatro que mesmo em um fluxo laminar você vai ver esse gráfico de barras variando um pouco mais por isso a importância de se comparar sempre um gráfico com o outro então a gente fez a média aritmética lembrando que para o fluxo laminar a gente utiliza a média aritmética dos valores e calculamos aqui o valor de lugeon de 1.7 os valores de condutividade hidráulica e transmissividade aqui basicamente tem aí duas ordens de grandeza menos que os valores observados nos outros trechos e a abertura hidráulica muito mais reduzida de 3.45 micrometros então isso mostra que mesmo numa escala de poço que a gente está fazendo os ensaios há uma variação muito grande dos parâmetros hidráulicos e mesmo dos valores de lugeon ao longo de todo o furo e isso mostra que é importante por exemplo no caso da barragem de Camará era basicamente ela ocorreu a ruptura por conta de uma descontinuidade apenas então por isso que mostra a importância de você caracterizar bem interpretar bem os resultados desses ensaios e junto com as observações dos testemunhos de sondagem você aumentar o detalhe e a resolução da tua investigação e aí o segundo estudo de caso está relacionado com um projeto mesmo uma escala de projeto não mais de um furo só mas seria aqui um projeto de uma obra subterrânea aqui em vermelho a gente tem um traçado de um túnel hipotético aqui em um granito e os pontos em amarelo são pontos de sondagem que foram realizadas então interpretando as sondagens caracterizando todos os parâmetros geomecânicos do maciço a gente observou que nessa zona aqui havia uma maior concentração de fraturas uma maior intensidade de fraturas ou seja o número de fraturas por metro era muito maior do que nessa zona aqui em azul a gente também viu que as fraturas estavam relativamente mais alteradas e também a recuperação dos testemunhos não foi tão boa e alguns planos de fraturas nos testemunhos de sondagem apresentavam a ISLIC e a INSIDE indicações de ser ali uma zona de falha uma zona de influência de uma falha rúptil então aí a gente escolheu fazer o ensaio no ensaio de Lugion em todos esses furos dentro da zona suspeita de falha rúptil a gente realizou 48 ensaios e no granito a gente realizou 66 ensaios e aí só pela interpretação do comportamento do ensaio a gente já vê diferenças importantes entre uma zona de falha rúptil e o granito basicamente na zona de falha rúptil a gente vê que 40% dos resultados apresentaram fluxo turbulento e isso pode estar atrelado com o grau de conectividade das fraturas rugosidade enfim porque as pressões são as mesmas utilizadas tanto no granito como na falha a gente observou também que 20% dos resultados apresentou dilatação e aí faz sentido também porque você tem uma grande quantidade de fraturas faz sentido que haja alguma deformação dessas fraturas durante a aplicação da pressão máxima e também já no caso do granito a gente vê que quase 60% dos resultados apresentaram fluxo laminar enquanto que 20% dos resultados apresentaram vazio aqui seria o preenchimento pela condição de comportamento de preenchimento ou seja a gente tem zonas não conectadas dentro do granito fraturas vazias apesar de condutivas elas estão vazias porque não estariam conectadas com o arcoífero maior e aí então a gente fazendo plotando esses dados de valores de ilusão transmissividade abertura hidráulica para ambos os domínios a gente consegue comparar aqui qualitativamente a distribuição dos valores no caso da falha a gente vê que ela é muito superior nos valores de ilusão dentro do contexto da falha os valores são muito maiores do que no granito no granito basicamente o terceiro quartil aqui que seria o limite onde 75% dos dados estão abaixo dele está no valor zero aqui praticamente a gente só tem quase 25% de dados aqui apresentando valor de ilusão acima de zero já no caso da falha a gente vê que inclusive há alguns outliers no nosso caso os outliers são muito importantes porque indicam zonas de fluxo preferencial no aquífero os outliers inclusive passam ultrapassam até 250 ilusão então são valores muito muito alto mesmo e no caso da transmissividade esse gráfico boxplot também ele está em escala logarítmica aqui e aí por conta de estar nessa escala eu adotei aqui o valor de 10 a menos 11 como valores iguais a zero no ensaio quando não é observado nenhum fluxo mesmo dentro da falha alguns ensaios não apresentaram o fluxo a gente vê também uma diferença muito grande porque basicamente 25% dos dados pelo menos são iguais a zero no contexto do granito e os valores aqui a diferença entre os valores da mediana de dentro da falha no domínio do granito tem uma diferença aí quase de duas ordens de grandeza então é uma diferença bem grande e se a gente fizer aí por mais rigoroso e quiser fazer um teste de hipótese e eu fiz para esse caso mostra que ambas as distribuições provém de populações de dados completamente distintas e que a falha realmente apresenta valores de transmissividade e valores de ilusion maiores do que o granito e aí para a abertura hidráulica também a gente faz o mesmo gráfico para visualizar e aí a gente vê uma coisa interessante porque basicamente os valores do granito aqui e da falha variam dentro de um mesmo range aqui mesmo os outliers dele e isso se deve novamente por conta da equação de snow dentro do granito a gente lembra que tem uma maior quantidade de fraturas interceptadas pelo poço e isso faz com que a abertura hidráulica o valor da abertura hidráulica seja menor em contrapartida no granito a gente tem poucas fraturas e muitas fraturas apresentam o valor igual a zero a abertura hidráulica de pelo menos 50% dos dados é igual a zero então a interpretação é que dentro do domínio do granito a gente pode ter zonas esporádicas algumas fraturas que apresentam fluxo que podem ser fluxos consideráveis por exemplo uma abertura hidráulica de 250 micrometros é uma abertura hidráulica grande mas são zonas muito discretas que você conseguiria resolver durante a execução do túnel por exemplo já no caso da falha a gente vê que é bem mais generalizado o aquífero fraturado ele é muito mais conectado e os parâmetros a abertura hidráulica a transmissividade é muito maior no granito na falha como um todo a distribuição dos valores é muito maior então a gente precisaria no caso desse túnel fazer um tratamento mais rigoroso mais cuidadoso no contexto da falha e já a gente já tem condição de também aumentar um pouco o nosso cronograma prever que vai ter alguma dificuldade para passar por essa zona de falha o cronograma ele vai dar uma alongada e também o custo da obra talvez aumente o ideal é você fazer esse tipo de estudo justamente na fase de projeto do empreendimento então só resumindo agora chegando no final da apresentação a gente falou um pouco sobre as características dos aquiférios fraturados e dos maciços alchosos que influenciam no fluxo no fluxo nesses maciços ou no aquifério fraturado a gente também viu dois problemas aqui em grandes obras uma em Camará que basicamente está relacionada à erosão do material que preenchia uma fratura e aí isso gerou uma ruptura localizada aqui na barragem e também vimos aqui a influência de zonas de falha durante a execução de um túnel lá em Taiwã que gerou um bom prejuízo porque basicamente gerou um dano grande na tuneladora e também provavelmente atrasou bastante a obra A gente viu também como que é realizada a execução do Lugion Test então a gente viu que é ali um ensaio em situ que a gente precisa utilizar injeção de água e variar a pressão em cada estágio para interpretar esse comportamento do ensaio a gente viu como que interpreta o ensaio então a gente calcula o valor de Lugion e compara também no gráfico de vazão por pressão e aí classifica entre laminar turbulento dilatação lavagem ou preenchimento e aí a gente viu também como que calcula a condutividade hidráulica transmissividade e abertura hidráulica vimos aí dois estudos de caso o primeiro aqui na escala de um poço mas que é igualmente importante a barragem de Camará e o outro caso relacionado aqui a uma escala de projeto que é muito similar ao caso do túnel de Taiwanda então são duas escalas diferentes mas que mostram aí a importância da gente caracterizar bem o regime de fluxo no arcoífero mesmo em uma rocha fraturada essas são as referências algumas delas eu utilizei na apresentação e algumas outras são indicações de leitura para quem quiser se aprofundar mais então de novo muito obrigado pelo convite muito obrigado a Ana muito obrigado a todos que estavam assistindo aqui a apresentação quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato meu contato está aí do e-mail e também quem quiser pode me adicionar no linkedin é só digitar lá Saulo Menezes vai aparecer lá tá bom? Muito legal Saulo muito obrigada aí pela palestra a gente viu que é um assunto bem aplicado bem prático uma área para investigação mesmo da hidrogeológica das características então às vezes os alunos não tem o contato com isso durante a graduação mas é uma é uma área que a gente vai ter em contato na prática na área de trabalho principalmente em grandes obras como você falou Barragem deu aí alguns exemplos áreas de atuação e bom a gente já tem aí algumas perguntinhas é legal mas antes eu queria que você falasse um pouco da situação assim do pré-campo como que a gente pode selecionar o número dos postos dos ensaios as profundidades a quantidade né o local como que vocês trabalham assim para e que tem alguma limitação se não pode se não conseguir ocorrer esse ensaio é fácil substituir por outro por outro tipo de investigação queria que você falasse um pouquinho essa questão de pré-campo mesmo é normalmente assim por exemplo em obras do metrô você tem uma malha já de sondagens pré-estabelecida para o projeto básico e depois para o projeto executivo né então já tem uma diretriz que você precisa seguir para fazer o projeto né isso vai depender muito da característica geológica lá do meio né e também vai depender do aporte de dinheiro do empreendimento por exemplo uma barragem como essa de Camará provavelmente o custo dela era muito limitado por ser uma barragem que é uma barragem de água um barramento de água para a utilização das cidades do entorno então depende de vários fatores assim né você precisa sempre otimizar conhecer todas as técnicas né e otimizar para o seu site né então se o site for muito complexo não vai ter jeito você vai precisar investigar um pouco mais no detalhe e e aí não tem jeito né por exemplo se você encontra você está fazendo lá uma sondagem o esticulado que vão fazer dez sondagens dentro de uma linha dentro de uma malha essas sondagens elas por exemplo uma delas pegou lá uma zona de falha uma zona de falha suspeita isso precisa vir já nos relatórios né colocando a suspeita de uma zona de falha ali e que precisa de maior investigação e aí você vai precisar levantar recurso e tal para investigar melhor aquele trecho mas uma coisa muito importante que eu acho que em geotecnia nos projetos do metrô por exemplo sempre tem são os furos inclinados furos orientados para a investigação de maciços rochosos eles são primordiais é melhor você às vezes fazer menos sondagem vertical e investir em algumas sondagens inclinadas do que você fazer um monte de sondagem vertical que vai te dar informação basicamente de fraturas horizontais e contato solo rocha vai dar informação só sobre isso no caso dos furos orientados você consegue amostrar as fraturas subverticais que aí as fraturas subverticais elas são extremamente importantes tanto para barragem como para túnel a orientação de uma fratura subvertical vai penalizar mais ou menos a classificação geomecânica do maciço rochoso por exemplo durante a evolução do túnel então você já na fase de projeto saber quais são as famílias de fraturas que você tem dentro do teu site quais as condições dessas famílias e saber uma boa resolução isso já é um ponto de partida muito bom sim o mapeamento um conhecimento prévio que quando a gente fala de fraturas envolve orientação grupo família de fraturas então o mapeamento bem feito já é um bom ganho no pré-campo eu poderia até utilizar alineamentos também ou afloramentos que tem dentro da área para você já caracterizar principalmente as fraturas subverticais já seria um bom caminho para começar a investigar e aí depois você orientar os furos a quantidade de furos que vai precisar mas normalmente isso já vem pré-definido vão ser dez sondagens que vão ser executadas só que aí alguma sondagem pega alguma característica e você pode aumentar o detalhe ali você falou a gente pode fazer as scanlines alineamentos tem todo um trabalho prévio e você falou em um ponto muito legal que é a sondagem inclinada quando a gente fala de orientações de fraturas isso também é super importante e você falou sobre custo você tem noção de valores desses ensaios qual que é eu nunca vi planilha de custo desses ensaios é mais no campo mesmo escrevendo eu nunca eu sei que os furos orientados são muito mais caros do que os verticais então é por isso que você teria que reduzir os verticais né para aumentar os inclinados isso legal Saulo vamos lá para as perguntas vamos deixa eu subir aqui o Giovanni comentou aqui boa tarde por que no interior do ensaio tem maior precisão do que do lado de fora a diferença da precisão do lado interior com o exterior é muito grande no interior do ensaio o que eu falei é se você tem manômetro mede a pressão com manômetro na superfície essa pressão lida ela é mais incerta porque é um relógio analógico e você precisa fazer essa correção né que no cálculo da pressão efetiva né que aí você vai utilizar um valor tabelado da perda de carga devido ao atrito com a tubulação então você tem uma certa incerteza sobre essa medida que você faz no manômetro na superfície no transdutor você já tem uma medida direta dentro do ensaio então ele fica medindo a cada segundo lá qual que é a pressão dentro do intervalo de ensaio e também na parte externa do ensaio e aí na parte externa do ensaio como você isolou com os obturadores o ideal é que você não observe variações na pressão na parte externa do ensaio porque isso pode indicar vazamento entre o obturador ou aquele circuito pelas fraturas então a medida com o transdutor no interior do ensaio ela é muito mais precisa por isso que todas as publicações recentes recomendam a utilização do transdutor ótimo o Raul falou boa tarde muito boa palestra gostaria de saber quanto o preenchimento das fraturas atingidas pelos poços eles estão preenchidos com concreto mesmo devem se rebaixar o nível da água para tal preenchimento obrigado o preenchimento acertei de a pergunta Raul ele o preenchimento natural seria o preenchimento de argila promovido pelo próprio intemperismo da rocha e aí fica com preenchimento ali no plano da rocha ou algum outro fator que pode gerar esse preenchimento que seria um preenchimento de solo normal o preenchimento de cimento seria após quando você faz o tratamento com injeção de cauda de cimento e aí essa cauda de cimento ela é um fluido você injeta ela com pressão ela preenche essas fraturas e aí você quando ela o concreto tem a cura dele que ele endurece ele sela essas fraturas tanto sela ela como ou ele pode reduzir significativamente essa abertura da fratura isso faz com que reduza a permeabilidade do maciço e também melhora a condição geomecânica você imagina uma fratura selada por um material rígido como a cauda de cimento ela dá uma melhoria geomecânica muito grande na condição de cisalhamento mesmo do plano entre um bloco e outro na fratura da rocha então se eu entendi a pergunta acho que se eu entendi também Raul qualquer coisa você comenta aqui mas é completamente natural ter fraturas preenchidas com uma oxidação com uma ela pode estar aberta mas preenchida então ela não é boa para fluxo ocorre até a gente até comentou isso na última palestra com o Marcos que é 1% das fraturas de um poço pode estar aberta mesmo então isso é bem comum e acho que da outra questão que ele falou bom não sei se é isso mas por exemplo quando a gente está trabalhando em túnel para a gente colocar o cimento o concreto tem que estar sem água então tem que rebaixar esse nível então a gente em algumas obras quando o fluxo é muito intenso por exemplo numa zona de dano de falha você pode fazer isso fazer o rebaixamento e depois fazer a escavação em questão só se a pressão for muito elevada que aí dificulta um pouco a aplicação do concreto projetado mas não tem muito mais problema se você fizer isso você só precisa depois resolver o problema da água porque o próprio fluxo da água vai depreciando o concreto mas é comum você fazer um rebaixamento do lençol especialmente em túneis de solo fazer o rebaixamento para fazer a escavação inclusive se você praticamente não consegue escavar em túneis de solo se você não fizer isso é muito difícil e em túneis em rocha quando o fluxo é muito intenso você pode fazer isso também mas aí você vai depender que a conectividade das fraturas seja muito grande para você conseguir um rebaixamento efetivo e você não resolve o problema por exemplo que nessas zonas você tem muitas fraturas então a qualidade geomecânica do maciço não é tão boa então você tem que sempre fazer conta mesmo e ver o que vale mais a pena você fazer o tratamento com a injeção e aí melhorar as condições geomecânicas e reduzir a infiltração ou você manter um sistema de rebaixamento que invariavelmente depois você vai ter que desligar esse sistema e aí você vai precisar ter um sistema de impermeabilização para a operação do túnel é muito legal pensar nessa questão como tratar a água em obras como você falou normalmente ela é um problema ela é um problema e tem várias situações depende também da vazão que está depende do maciço que você está trabalhando da classe do maciço ou depende até se é um solo se está inconsolidado tudo isso é bem de produção quanto que você quer e aí você coloca na ponta do lápis se vale a pena você tentar ir de cara ou fazer algum sistema de rebaixamento ou um pré-tratamento como esse com injeção eu sei que assim é uma tendência a utilização de tratamentos na frente de escavação de túneis mesmo em Rocha é uma tendência em túneis na Noruega em outros lugares você vê bastante publicação relacionada a isso isso mesmo muito bom o pessoal aqui excelente palestra agradecendo vamos ver se tem mais alguma pergunta o Bill Bill Bryan falou assim boa tarde é possível fazer um ensaio em uma perfuração inclinada como deve ser o teste em uma ilusão inclinado é possível também aí você não pode inclinar muito o furo porque como você vai colocar o obturador com borracha lá no furo vai ter um atrito com a parede do furo enfim mas é normal em geotecnia a gente faz bastante em furo inclinado também porque aí possibilita a gente modificar os parâmetros hidráulicos e o valor de lugeon das fraturas subverticais normalmente se você fizer é a mesma questão da amostragem das fraturas em sondagem se você fizer um furo vertical só você vai amostrar a transmissividade os parâmetros hidráulicos de fraturas subhorizontais inclinadas algumas agora se você tem um furo inclinado você também consegue fazer esse tipo de amostragem de fraturas subverticais legal o Saulo mas tem alguma por exemplo você falou não pode ser tão inclinado você sabe quão inclinado que não pode ser e tem alguma alguma diferença assim olha o que eu vi você falou que dá pra fazer que é importante fazer tem o ensaio mas que medida que a gente tem que tomar alguma coisa de diferença você tem eu não sei isso daí eu acho que vai muito da execução no campo como que ela é feita às vezes a própria empresa tem alguma alguma artimanha ali pra conseguir fazer o serviço mais fácil né o que eu vi assim de dados que eu já trabalhei é até 30 graus de inclinação até 30 graus foi o máximo que eu vi inclinado com o ensaio de ilusão isso isso por quê pela do equipamento em si da de obturador não sei que em geral o furo com 30 graus você partindo da superfície com o furo de 30 graus ele já vai te dar uma amostragem boa de fraturas subverticais então aí como você aproveita o mesmo furo pra fazer o ensaio pra fazer a perfilagem ótica e todo o restante você utiliza ali o mesmo grau vai muito de projeto né de quanto que o projetista quer inclinar esse furo no geral 30 graus já vai te dar uma informação boa então não teria por que você inclinar mais então é uma questão do ensaio é mais uma questão da da própria caracterização em si não precisa mais de 30 graus então se tá independente se é 20 30 graus de inclinação é possível fazer normalmente o ensaio é só quando você tá fazendo o ensaio de elogião no furo inclinado tem que lembrar só que a profundidade né do a profundidade que você vai utilizar no cálculo da pressão efetiva por exemplo você precisa descontar né porque é a profundidade mesmo do da superfície até o intervalo de ensaio não o comprimento do furo né então você tem que fazer essa correção muito bem lembrado é isso daí causa uma grande diferença se você não fizer essa correção um erro muito bom vamos lá pra ver se tem mais alguma pessoal parabenizando o Giovanni falou que é isso mesmo no começo da palestra o Plínio falou que a utilização por exemplo de método geoelétrico ou algum outro método geofísico que podem ser realizados para identificação dessas fraturas olha eu não tenho muita experiência com geofísica assim mas eu imagino que seja método de superfície né que ele está falando de superfície eu acho que é difícil você conseguir caracterizar plano de fratura família de fratura com método geofísico você consegue identificar zonas com maior fraturamento e zonas com menor fraturamento agora na escala do poço na investigação do poço aí seria mais a geofísica que o Marcos apresentou aqui que aí é geofísica de poço que aí é uma perfilagem ótica uma perfilagem acústica para você principalmente a ótica que é utilizada na geotecnia que permite você também ter uma uma imagem do poço da parede do poço e também permite você caracterizar a orientação das fraturas para a caracterização de família de fratura de fratura em escala de poço ou seria perfilagem ótica e acústica agora método geofísico de superfície eu não sei se tem essa resolução ou não é é isso mesmo que você falou a gente teve a palestra do Marcos e ele comentou as perfilagem acústica ótica então essas perfilagens geofísicas de poço a gente consegue detectar identificar esses grupos inclusive orientação das fraturas e aí para partir para um outro passo para o nosso estudo para os ensaios então é mais essas geofísicas de poço mesmo legal o Samuel agradeceu legal o Samuel falou assim com relação a comunidade em torno de construções de barragens devido aos acidentes ocorridos em Mariana Brumadinho você já pode notar a insatisfação da população com alguma construção de barragens atrapalhando ou barrando o andamento do projeto acho que ele quer dizer mais assim você teve experiência no teu trabalho na sua vivência com barragens em relação à comunidade pode comentar se atrapalhou os ensaios realização de ensaios como é que foi essa sua experiência eu ouvi dizer que tem um pouco agora depois de Mariana principalmente tem alguns amigos que trabalharam lá no pós-acidente e assim tem alguma dificuldade para trabalhar em alguns lugares mas no geral não é lógico que todo mundo fica desconfiado quando vai fazer uma obra de uma barragem principalmente barragem de rejeito de mineração só que assim existem jeitos de fazer ela com o máximo rigor e segurança e mesmo em túneis em obras de túneis que eu tenho maior vivência às vezes a gente tem problemas com a sociedade no entorno do túnel porque fica assustada mesmo o túnel vai cair não vai cair às vezes começa a aparecer alguma trinca na casa e aí a gente faz o monitoramento disso constantemente só que assim é tudo muito bem monitorado principalmente pós-pinheiros aqui em São Paulo do acidente de pinheiros do metrô o rigor com o monitoramento de túnel cresceu muito então é muito tudo muito bem monitorado e a gente tem uma precisão muito boa desses monitoramentos então assim apesar de aparecer uma trinca num lugar ou outro a gente vai cadastra a trinca e tal e monitora com vários instrumentos a casa a deformação do solo então é tudo isso para monitorar os riscos mesmo então apesar de aparecer uma trinca assusta mas não tem risco maior o perigo é se ela evoluir mesmo só que tem uma série de medidas que a gente pode tomar também no interior do túnel que mitigam essas deformações então mas sempre vai ter isso acho que as pessoas desconfiam bastante de qualquer obra grande assim é que na verdade acontece até em túneis em São Paulo mesmo no Rodoanel aconteceu alguns acidentes em São Sebastião aconteceram acidentes em túneis então existem muitas ferramentas para investigação a gente vê que tem o trabalho é imenso para os geólogos para os hidrogeólogos para detectar investigar mas mesmo assim acontecem alguns acidentes é muito com certeza eu acho que o nosso trabalho como geólogo ou hidrogeólogo em qualquer projeto acho que é mitigar as incertezas a gente vai fazer o empreendimento a gente começa sem nada e aí a gente começa a investigar começa a levantar várias perguntas e começa a melhorar a resolução da investigação e respondendo essas perguntas para justamente mitigar essas incertezas do projeto mas o meio geológico ele tem algumas coisas que é muito difícil por exemplo você pega uma zona de dano de falha por exemplo no túnel lá que eu mostrei de Taiwan estava previsto eles sabiam e mesmo assim aconteceu eles se precaveram ainda de colocar um túnel piloto com o tatuco para ir na frente escavando mas aconteceu lá não gerou nenhum dano social foi mais econômico para a obra acho que é importante é a investigação não economizar no estudo na caracterização na investigação o máximo que puder fazer ensaios fazer mapeamentos isso é essencial para o trabalho fluir legal e tentar mitigar ao máximo questões ambientais e acidentes não provocando perdas humanas o Bill fez uma outra questão o que aconteceria se a pressão de aquífero e maior do que a pressão do ensaio e o Lugion como aquíferos confinados boa pergunta o ensaio de Lugion ele é feito em aquíferos traturados então aquele aquífero confinado que a gente tem a imagem em aquíferos porosos os aquíferos fraturados podem ter um comportamento de aquífero confinado também inclusive com artesianismo no caso quando você tem essa condição para a execução do ensaio você vai ter que regular a pressão a pressão de injeção ou você optar por outro tipo de ensaio que não utilize a injeção porque essencialmente o ensaio de Lugion ele é um ensaio com injeção você precisa injetar água no aquífero mas você pode por exemplo é normal que em grandes profundidades mesmo não tendo artesanismo você tem que levar muito a pressão para você conseguir medir a absorção da rocha você calcular o valor de Lugion e é importante também a gente ter em mente que o ensaio de Lugion ele é um ensaio feito para absorção em maciços rochosos para calcular zonas que apresentam maior ou menor absorção de água e aí os parâmetros hidráulicos eles são estimativas a partir disso só que como eu falei se você tiver a necessidade de uma precisão maior na caracterização dos parâmetros hidráulicos aí você precisa utilizar outro tipo de ensaio mas aí nesse caso de por exemplo um artesianismo num acuífero fraturado e você vai executar o ensaio de Lugion você vai precisar aumentar um pouco mais a pressão do que aquela da fórmula que é a fórmula padrão que varia em função da profundidade Sim Salmo como que regula essa pressão como que você vai sentindo e regulando essa pressão É no geral você vai controlar ela ou na superfície ou com o transdutor lá embaixo É no geral vai ser vai ser essas duas formas que você vai controlar a pressão do ensaio o que dá pra fazer é por exemplo você selar uma fratura com o obturador e aí você deixar sem injetar e aí com o transdutor lá dentro você consegue medir a carga hidráulica dessa fratura Então por exemplo se há uma fratura só que tem está gerando artesianismo você consegue medir a carga hidráulica dela só selando ela e com o obturador lá dentro e aí faz a medida Ótimo É isso é um pouco durante o ensaio também É muito muito que é feito principalmente no ensaio de ilusão você vai fazendo ali meio na hora Então mesmo cálculo da pressão que você vai utilizar e aí às vezes você Ah eu precisava aplicar tal pressão só que eu apliquei a pressão intermediária e já comecei a ver que está aumentando muito a vazão Então aí você regula a pressão pra não não acontecer de abrir a fratura O ideal é sempre você tentar mostrar o seu intervalo de teste com fluxo laminar pra você ter a certeza de que os parâmetros hidráulicos que você vai calcular vão ser reais Quando não não apresenta essa linearidade aí você seleciona com base nesse critério da interpretação do comportamento do ensaio Legal Bom muito bom Saulo um assunto instigante de ensaios acho que quanto mais a gente vai tendo experiência com isso acredito que também mais dúvidas a gente vai obtendo Com certeza Vamos ver se o pessoal tem aqui mais alguma questão parece que não alguém quer tirar mais alguma dúvida Mas Saulo então gostaria de te agradecer muito pela contribuição que a gente pôde ter hoje Agradecer a todo mundo que participou nas perguntas até por conta do começo eu não consegui autorizar todo mundo por isso teve menos pessoas aí mas muito obrigado a todo mundo que participou e pelas perguntas que fizeram foi muito bom E fica o convite para a próxima a gente vai falar sobre investigação agora voltado para os cárticos falar um pouquinho dos traçadores em cárticos com a Dora Dora Atman que vai falar na sua palestra Então muito obrigada muito obrigada Saulo muito obrigada pessoal e até a próxima quinta Muito obrigado a todos Tchau Tchau, tchau